Olá, boa tarde. Como é que a equipa diria esse tema? Boa tarde. Este jogo nós queríamos muito jogar. Era um jogo que preparámos na máxima força. As condições climatéricas não nos permitiram. Até pouco antes da hora de jogo dava para jogar, depois não foi permitido. Ficámos tristes agora a continuar a trabalhar para mais à frente podermos jogar este jogo da melhor forma. A equipa agora encara para as outras situações, será mais tempo para preparar o jogo? Sim, exatamente. Esta paragem... Nós queremos sempre jogar. É mais uma paragem, mas é inevitável, visto que a seleção também joga. E temos mais tempo, acabámos por ter mais tempo para prepararmos bem o jogo contra o Leiria para a Taça de Portugal. O que é que nos provas daí? É um Leiria que tem uma boa equipa, que já tem o mesmo treinador da época passada, com ideias assimiladas. Sabemos que vamos encontrar um adversário difícil. A Taça de Portugal é sempre uma competição difícil. Por isso, temos que nos preparar focados e preparar-nos da melhor forma. A definição da equipa é seguir em frente. Sim, sem dúvida. Entramos em todos os jogos para ganhar. E este é mais um que temos que encarar com o máximo de responsabilidade para ganharmos e seguirmos em frente.